Música Estou vendo que já tem gente me olhando, com certeza já deve estar se perguntando O que é que Rafinha já está apontando? Ou então, está até já falando, que marmota é essa que está aí em pé, rimando, achando que é braulho-beça ou patativa do açaré? Oxe, não é pra tanto, quem me dera a esses mestres poder me comparar, mas estou na batalha e tenho fé que um dia eu chego lá. Vamos ver, vamos ver, certo? Música Música O Acordeão do Brasil O Acordeão do Brasil também é chamado popularmente de Svona Música 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 Eu estou emocionada, realmente, muito feliz de estar proporcionando, resgatando a nossa cultura Realmente o festival é tradicional aqui no nosso município e hoje nós estarmos aqui fazendo, retomando, abrilhantando esse evento com vocês aqui conosco Realmente é uma emoção, realmente é uma emoção muito grande E aqui o meu sentimento é só de gratidão, gratidão a vocês, população, realmente por reconhecer o trabalho da gente aqui na cultura Agradecer a minha equipe que trabalha aqui na Secretaria de Cultura, feita por guaiubanos Os nossos artistas, todos guaiubanos, então trazendo o que tem de melhor para vocês Boa noite Antes de mais nada eu quero aqui cumprimentar o prefeito, Marcelo, Fadico, meu amigo É como a secretária acabou de falar Esse evento é um resgate à cultura E resgatando a cultura você está valorizando uma história Valorizando a história do município aqui de Guaiuba Eu aqui queria registrar os meus parabéns, prefeito, secretária, a toda a equipe da Secretaria de Cultura e Juventude desse município Porque vocês estão dando mostras da valorização daquilo que é primordial, que é essencial no município Que são seus costumes, que é sua cultura Boa noite Eu queria começar, porque a gente tem uma olhada muito especial, Isabela Nossa filha de anjo da festa, da festa da cultura Que não é só hoje, a gente sabe que a gente está sendo convidada aqui desde o início desse ano Pela secretaria do nosso município, deve estar levando Vou encurtar minhas palavras, porque eu acho que quem tem que estar se apresentando aqui em cima hoje É os artistas, né? Que são filhos da Guaiuba E deixar meu abraço e boa noite E olha, eu estou ainda com mais esperança no futuro da nossa Guaiuba do que estava no ano passado Muito obrigado e boa noite Prefeitura Municipal de Guaiuba Reconstruir para a nossa gente Reconstruir para a nossa gente